Olá, minhas amigas e meus amigos. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Agora surge uma chapa fantástica para 2022. Sérgio Moro e Janaína Pascual. Acompanhem. Minhas amigas e meus amigos. Não poderia ser melhor o palpite. Há tempos atrás, há pouco tempo, a Rede Globo, de televisão, a Rede Globo, Grupo Globo, sugeriu uma chapa de centro-direita para 2022, que seria Sérgio Moro e Luciano Huck. Esta chapa foi imediatamente denunciada, defenestrada, como sendo de extrema-direita. Porque Sérgio Moro é uma figura de extrema-direita. Não é de centro. Sérgio Moro se prestou perfeitamente aos serviços do Departamento de Estado, dos neoliberais, dos financistas, para condenar, de todas as formas, tirar do páreo Lula, nas eleições de 2018. Fez o serviço de casa direitinho. Embarcou no governo reacionário neofascista como ministro da Justiça. De Bolsonaro. Foi defenestrado. Fica chorando mágoas pelos cantos. Sérgio Moro é uma figura sem nenhuma empatia. Talvez não seja psicopata como é o Bolsonaro. Mas não tem nenhuma empatia. Alguém já viu os dentes de Sérgio Moro? Diz que eu me lembre nunca. Já viu ele sorrindo, gargalhando? Que eu me lembre nunca. E com aquela voz muito simpática, que parece taquara rachada. É uma pessoa que não tem nenhuma empatia, além de ser exatamente de extrema-direita. Não há dúvidas sobre isso. E agora, o movimento Brasil Livre, aquele do Kim Katagiri, do Fernando Holliday, aquele movimento que colocou, que ajudou a colocar Bolsonaro no poder, e que depois rompeu com Bolsonaro porque achou que Bolsonaro estava virando comunista. Só dói quando eu rio. O MBL, junto com o PSL, aquele partido fantasma que só cresceu porque colocou nas suas fileiras Bolsonaro e Bolsonaro se elegeu por ele. E fez uma bancada grande, que vai se dissolver nas próximas eleições. Mas o MBL e o PSL estão procurando uma chapa de ouro para as eleições de 2022. E encontraram quem, como sugestão, Sérgio Moro e Janaína Pascoal. Não podia ser melhor. Esta chapa não é só para 2022. Esta chapa é para a eternidade dentro da lata de lixo da história. Quem sobreviver, verá. Duas pessoas que prestaram um grande desserviço ao país. Melhor que isso, só Aécio Neves. Por que não fazem uma chapa, Aécio e Janaína, ou Aécio e Moro? Seria perfeito. Seria a turma que serve para desconstruir. Hein? Ou não. Mas seja lá como for, a extrema-direita está procurando uma chapa para chamar de sua. E encontrou em Sérgio Moro e Janaína Pascoal. Não creio que vai vingar. Não creio. Nenhum dos dois quer levar a pecha de extrema-direita. Afinal, extrema-direita não é coisa que tem funcionado nos últimos tempos. Haja vista a extrema derrota de Bolsonaro nas urnas, nas eleições municipais. Mas seja lá como for, meus amigos. É uma piada. Seja lá como for. É uma basofia. É uma anedota. Sérgio Moro junto com Janaína Pascoal para salvar o Brasil. Oh, meu Jesus. Enquanto isso, a gente segue junto. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.